Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri Que eu agora me alegro em sua luz Eu vi a sua cruz e ela estava vazia Dissipando as trevas como o raia do dia Sol da justiça surgindo em meio à escuridão Me vi chorando de joelhos pedindo perdão A nascente do amor num oceano de ódio A humildade onde todos só querem o pódio O contrário de tudo que existe aqui O amor mais puro e lindo que um dia eu já vi Graça que ilumina até o mais obscuro Perdão forte o bastante pra derrubar os muros Pureza que constrange todos os meus pecados Os que me puseram pendurado na cruz ao seu lado Que eu vi a morte confrontar minha chance Cava meus sonhos com um fim sem revanche A todo custo ela tentou me parar A todo custo ela tentou me parar Que eu vi a morte confrontar minha chance Até que um grito declarou a revanche A ti me entrego e ninguém vai me parar A ti me entrego e ninguém vai me parar A cruz erguida e pra mim os seus braços abertos A morte que traz vida me chamando pra perto Uma troca injusta mais respaldada na graça Minha vida suja e a sua vida imaculada Pelo que eu errei eu tinha que pagar Mas ele não, sua culpa foi só me amar Morreu minha morte pra que eu pudesse viver Com uma só condição eu precisava crer Renunciou a si mesmo e tudo que ele é Morreu em obediência, ressuscitou em fé Remindo o mundo inteiro com sofrimento e dor O santo verdadeiro que se fez pecador São três cruzes, mas algo aqui tá errado Nós merecemos, mas nele não existe pecado Diante disso, já não tinha outro pedido Lembre de mim quando entrares no paraíso Que eu vi a morte confrontar minha chance Cava meus sonhos com um fim sem revanche A todo custo ela tentou me parar A todo custo ela tentou me parar Que eu vi a morte confrontar minha chance Até que um grito declarou a revanche A ti me entrego e ninguém vai me parar A ti me entrego e ninguém vai me parar Às vezes sinto que te via de longe Às vezes sinto que estava ao seu lado Seja de onde estivesse, sei que era eu Quem deveria ter sido crucificado Às vezes sinto que te via de longe Às vezes sinto que estava ao seu lado Seja de onde estivesse, sei que era eu Quem deveria ter sido crucificado Seja de onde estivesse, sei que era eu Seja de onde estivesse, sei que era eu Seja de onde estivesse, sei que era eu